Boa tarde a todas e a todos e bem-vindas e bem-vindos à vigésima sessão das conversas desconfinadas, a nossa última sessão daquilo que esperamos que seja uma primeira edição de um ciclo de seminários virtuais que nos acompanharam ao longo de 20 semanas e não 16, como eu acho que por lá se referi no e-mail que foi para toda a gente, realmente números também não são o meu forte. Não podíamos terminar de melhor forma e temos hoje connosco como convidado o António Sousa Ribeiro, que nos vai falar sobre as humanidades em tempos pós-humanos e teremos como comentadoras e comentadores o Fabrício Schurman, a Graça Capinha e a Maria Irene Ramalho. Passo então a palavra ao nosso convidado, que irá encerrar esta primeira edição. Muito obrigado Tatiana. Antes queria começar, evidentemente, por agradecer, agradecer às colegas e aos colegas organizadores não apenas o convite, mas também o facto de ter organizado estas 20 sessões que foram na verdade muito importantes, digamos, foram espaços de socialização e espaços de encontro nesta altura difícil, ou na altura que parecia que estava a ficar menos difícil, mas afinal agora está outra vez, e portanto as conversas desconfinadas ganham nova atualidade na conjuntura atual. Sei que foi um esforço grande dos cinco colegas, dos colegas e das colegas que organizaram este ciclo, mas acho que foi uma iniciativa pioneira em muitos aspectos, importante, e que importará a prosseguir, eventualmente de outros moldes, enfim, isso é uma discussão a haver e certamente há um balanço que a organização poderá fazer. Mas gostava de deixar esta nota de gratidão e de apreço, enfim, por este trabalho. Infelizmente não acompanhei tanto como tinha planeado inicialmente, mas são aquelas contingências, não apenas minhas, mas certamente também de muitos colegas que nos impedem muitas vezes de estar presente naquilo que gostaríamos de estar. E queria agradecer também, não esquecer, as comentadoras e o comentador da sessão de hoje que assumiram o sacrifício de comentarem aquilo que eu vou dizer, fico-lhes muito grato e vou ouvir naturalmente com muito interesses, comentários, e entrando no tema, talvez deva começar por explicar o sentido do meu título, porque o título pode ser mal compreendido. Na verdade, as humanidades em termos pós-humanos, o pós-humanos aqui não gostaria que fosse entendido no sentido que por vezes é utilizado de um certo pessimismo cultural ou até por vezes de um certo pensamento apocalíptico, que em termos de crise tem terreno fértil para florescer. Não, eu utilizo pós-humano, na verdade, no sentido que tem vindo a instituir isto no âmbito das humanidades, justamente a partir do conceito de pós-humanismo, isto é, deixando de lado vários outros aspectos, mas fundamentalmente a ideia de que a percepção do ser humano como medida de todas as coisas tem de dar lugar a uma visão do ser humano como um elemento apenas de um universo que é muito transcende, a partir nomeadamente de uma reconcetualização do conceito de natureza e também muito em particular de uma reconcetualização da relação entre a natureza e a cultura. Claro que a crise presente nasceu com a vida a essa reflexão, como impõe essa reflexão, no entanto, eu espero não desiludir ninguém ao dizer isto, eu não vou falar fundamentalmente sobre o Covid, se não teria dado o título desta palestra de as humanidades e a Covid, ou a Covid e as humanidades, ou as humanidades pandémicas e eventualmente não foi essa, na verdade a minha opção. O Covid está de facto em pano de fundo, na verdade é quase impossível não haver alguma, e eu no final farei algumas breves alusões mais diretamente ao contexto atual, mas fundamentalmente a crise que vivemos, na verdade é a exacerbação de um conceito de crise que há muito tempo está connosco e que há muito tempo obrigar as humanidades à reflexão sobre os seus próprios pressupostos, é evidente que a pandemia traz uma nova premência a esta questão, mas, e traz novidade, é uma situação inédita e inaudita, não na história da humanidade, mas nos temos mais próximos, mas de todo modo é apenas, como eu dizia, é uma exacerbação da crise, mas não é evidentemente o único aspecto da crise que está connosco há muito tempo. E o que eu propunha mais era que nos entendéssemos sobre o que é que falámos quando falámos de humanidades, e portanto eu gostaria de percorrer alguns aspectos de que pode ser uma definição das humanidades ou de que pode ser entendido como um contributo das humanidades, porque a clarificação desses aspectos é que depois pode permitir qualquer discussão posterior. Eu lembrei-me ao fim ao pensar em alíquenhar duas ou eventualmente mesmo três ideias para vos propor hoje, pensei que vem-me à memória uma história que eu vivi que era à espera do comboio com um colega, um colega da área das engenharias, julgo que no fim de uma reunião do Conselho de Relatórios Associados, e para matar o tempo, enfim, conversávamos um pouco sobre o que cada um fazia, e ele acabou por me dizer, bom, eu gostava imenso é de levar a vida que você leva, porque efetivamente ser pago para ler romances deve ser uma vida fantástica. E portanto, na percepção daquele colega, as humanidades, ou alguém que trabalhava na área das humanidades, basicamente era pago para ler romances. A história tem alguma relevância, porque não é uma simples, transcende, digamos, a natureza simples anedota, exprime um profundo senso comum que existe sobre as humanidades, e que de maneira evidentemente diferente, não desta forma trivial, não nesta formulação trivial, muitas vezes surge nos discursos produzidos a partir do próprio campo das humanidades. Há, na verdade, dentro do próprio campo das humanidades, uma longa tradição de pensar que as humanidades lidam com áreas, com práticas que têm um efeito compensatório, digamos, aquilo que se pode chamar uma função compensatória das humanidades. Por outras palavras, as artes, ou as atividades, as práticas, que são o objeto da reflexão das humanidades, têm por função de tornar suportáveis os déficits da modernidade, compensar os constrangimentos a que o ser humano está sujeito na jaula de aço da modernidade, para lembrar a fórmula, a fórmula de Weber. E toda esta reflexão, enfim, em que eu aqui só posso referir-me brevemente, tem na verdade uma longa tradição na teoria estética, na teoria estética ocidental, e no contexto atual da crise ressurge, e ressurge por vezes mesmo com alguma força, e isso é que justifica que também perdemos algum tempo com isto, porque por um lado evidentemente temos no contexto atual a reafirmação, digamos, o discurso da e a relevância das humanidades, que é também uma longa tradição, as prioridades de investigação estão noutras áreas, porque é gastar dinheiro a financiar na investigação nestas áreas, quando o urgente é vencer aquilo que se chama a guerra sobre o Covid, a guerra contra a Covid, mas por outro lado também, como eu dizia, do interior das próprias áreas das humanidades, há, digamos, a afirmação da importância das práticas culturais, ou da importância da leitura, da importância da culto, daquilo que se chama cultura, em termos que muitas vezes quase como que dão razão a esse discurso ter relevância, e que na minha análise traduzem uma atitude puramente auto-justificativa, uma atitude defensiva, recorrendo a uma ideia de cultura humanista que aparentemente está acima da crítica. Enfim, eu diria numa palavra, ouvindo estes discursos, parece que o futuro das humanidades é fundamentalmente o seu passado. Ora, na verdade, se o nosso entendimento das humanidades é tão pobre que apenas podemos conceber as humanidades como um refúgio para destruir a crise, na verdade elas são irrelevantes. O que nos interessa, ou o que nos deveria interessar, é saber se as humanidades são um recurso para ampliar o conhecimento sobre a crise e sobre o mundo em geral. E essa é a pergunta a que as humanidades devem responder. A minha posição é que as humanidades sim estão bem equipadas para isso, estão até particularmente bem equipadas para isso, e eu gostaria de propor-vos quais é a forma de uma sucessão de teses, alguns aspectos que fundamentam esta mesma percepção. Tudo isto, evidentemente, muito sinteticamente e dentro do tempo que tenho à minha disposição. Começaria por lembrar que a produção do conhecimento nas humanidades é, por definição, dialógica, isto é, está estreitamente dependente de uma permanente negociação de sentidos, de processo de diálogo, confrontação, interpretação, tradução, que se desenrola ao longo de fronteiras não simplesmente pré-existentes, mas que são constituídas pela própria relação dialógica. Estes processos são historicamente contingentes e, enquanto tal, são essencialmente abertos e, por definição, sempre inconclusos. Isto seria, digamos, o ponto 1, eu numerei para facilitar também, e passo ao ponto 2. O ponto 2, eu começo por lembrar uma frase, uma reflexão de Stephen Tolman, no seu livro Cosmopolis de 1990. Ele lembra que a concepção moderna da racionalidade representa um ideal contextualizado e que, em contrapartida, as humanidades sublinham muito fortemente a exigência de que o pensamento e a ação não devem ser apenas racionais, mas também razoáveis, o que quer dizer abertos à diversidade social e cultural. Esta razoabilidade é a base de uma abordagem contextualista, mais atenta à contingência do que à regularidade dos deterministas, mais interessada no particular e no concreto do que em generalizações abstratas. Por outras palavras, esta exigência contextualista é indirente ao desiderado da antropologização do saber que está na raiz de toda a atitude das humanidades, de toda a concepção das humanidades. Mas é necessário lembrar que esta antropologização do saber que define as humanidades não se confunde com a tradicional busca das raízes. também há num sentido humanista, um pensador barbu do século XIX, que às vezes algumas pessoas leem ou releem, tem uma frase num texto da sua juventude muito famosa, a dizer que ser radical é agarrar as coisas pela raiz e a raiz do homem ou a raiz do ser humano é o próprio ser humano. É uma frase muito bonita, bela mesmo, mas que deve ser posta em equação justamente no contexto daquele pós-humanismo que eu falava antes, no início, e que obriga obviamente a tornar esta reflexão muito mais complexa. E sobretudo a raiz não é alguma coisa que sempre lá esteve, que lá está, que se pode simplesmente arrebontar. A raiz é alguma coisa que está permanentemente a ser produzida de novo. E de facto as humanidades, ao formularem esse desiderado de antropologização do saber baseado no conceito de contingência, põe em causa a própria ideia de raiz. Diga-se passagem que esta mesma noção de contingência representa um dos vários espaços de diálogo transversal de que as humanidades são, detêm o potencial, nomeadamente em encontro com as chamadas ciências exatas, uma breve nota só sobre isso, o desiderado de pôr a ciência em cultura, reclamado pelo ator, tem muito a ver em todos os aspectos com a incorporação deste conceito de contingência na perspectiva epistemológica dessas ciências. As teorias evolucionistas, por exemplo, têm vindo a chamar a atenção para o facto que não é possível conceber a evolução como um processo linear de causa e efeito, mas antes como resultado de situações contingentes que bloquearam vias evolutivas aparentemente promissoras ou, pelo contrário, ofereceram oportunidades a vias improváveis. Isabel Stengas escreve que o biólogo se vê colocado perante uma situação de nebulosa complexidade, à qual é levada a responder através da formação de narrativas múltiplas capazes de fazer justiça à diversidade das hipóteses que pode construir. E na mesma linha, Stephen G. Gould escreve que muitas áreas da natureza têm de ser estovadas com os instrumentos do historiador. já que, como continua o autor, o que acontece na natureza acontece, como é óbvio, de acordo com as leis gerais da matéria, mas acontece também no âmbito de um conjunto de circunstâncias contingentes. Isto é, a reconstrução da memória do universo lança mão de instrumentos que fazem parte do arsenal das humanidades, a começar pelo instrumento da reconstrução narrativa, que permite não apenas exprimir o que foi, mas também o que poderia ter sido, as possibilidades não realizadas, os silêncios que foram produzidos historicamente. E avançarei, para o meu ponto 3, uma vez que na era da informação os processos de globalização tendem a favorecer lógicas descontextualizantes, o contextualismo radical da perspectiva das humanidades torna-se necessariamente crítico. Ponto 4, se o contextualismo, na linha do que eu dizia há pouco, não deve ser entendido que como uma espécie de retorno às raízes, ele muito menos significa a afirmação da precedência do local ou do nacional sobre o global. Na verdade, para as humanidades o cosmopolítico e o local não estão em conflito, e não podem ser concebidos como categorias separadas, mas sim como conceitos mutuamente implicados. Ponto 5, a produção do conhecimento das humanidades é autoreflexível, isto é, está atenta ao perspetivismo inerente a todos os modos de abordagem e incorpora uma reflexão permanente sobre os meios e condições em que se desenvolve. Isto implica que ela seja capaz não apenas de construir um objeto do conhecimento, mas também de demonstrar nesse mesmo processo a relevância do seu objeto. Ponto 6, a relação das humanidades com o passado cultural e a memória cultural, os seus objetos privilegiados, é orientada por um sentido de historicidade que entende o passado da perspectiva do contemporâneo. Esta questão do foco no contemporâneo, da capacidade do foco no contemporâneo, é fundamental neste contexto. Há um, entre muitas frases lapidais de Walter Benjamin, ele tem uma definição da missão da história literária, que eu gostaria de citar neste contexto, porque diz isto de maneira que eu acho dificilmente ultrapassável. Escreve Benjamin sobre a missão da história literária. Do que se trata não é de apresentar obras literárias no contexto da sua época, mas de representar a época que delas dá conta, a nossa época, através da época em que elas nasceram. Representar a época que delas dá conta, a nossa época, através da época em que elas nasceram. E na verdade, no âmbito dos estudos literários e dos estudos artísticos em geral, esta peculiar relação com o passado talvez seja particularmente palpável, porque são áreas cujos objetos estão permanentemente sujeitos a processos de apropriação, apropriação obviamente no nosso próprio tempo, não é? E processos que são, por definição, processos de produção de presença e processos de produção de contemporaneidade. Desta perspectiva, para abreviar, a questão da representação da guerra na Ilíada, ou os contornos do dilema trágico de antigo, dividido entre a obediência à lei da cidade e o imperativo da compaixão, é uma questão contemporânea. Vou avançar um pouco para um último aspecto, não menos importante do que os anteriores, omiti algumas questões que ainda podiam ser aqui adesivas, mas este último aspecto parece-me particularmente importante, tem que ver com a dimensão performativa de todo o ato cultural. Na linha da noção de contingência que explorei há pouco, o conceito de performance aponta para a essencial imprevisibilidade de todo o ato cultural e para a sua irredutibilidade a qualquer forma de pensamento determinista. É reica ficha lista, uma autora que tem estado na primeira linha da teorização contemporânea do conceito de performance, escreve que a performance marca os limites do iluminismo ao pôr em causa o modo como ele depende de oposições binárias para descrever o mundo e a sua crença na possibilidade de controlar completamente os processos naturais e culturais a essa imposta em causa. Isto é, a dimensão performativa faz justiça à complexidade crescente do mundo, de um mundo em que o progresso das ciências vai de par com a consciência crescente dos limites do conhecimento e da ação. Ou, por outras palavras, como escreveu num texto já antigo, mas muito atual Boaventura, a condição epistemológica contemporânea ensina-nos que nem tudo o que é possível é desejável e nem tudo o que é desejável é possível. Bem, tudo isto que eu fui enumerando de forma muito sintética, eventualmente até mesmo simplista, de maneira nenhuma exaustiva, redonda numa perceção das humanidades em que não há lugar para o ceticismo e muito menos para o cinismo, relativamente à situação do campo. Aliás, não é verdade se a capacidade de exprimir o âmbito do seu próprio campo, oferecendo conceitos-chave suscetíveis de migrar e de se tornarem relevantes noutros campos, é um índice fundamental de vitalidade. Não pode haver dúvida que as humanidades estão bem vivas. Veja-se, por exemplo, a centralidade atual do conceito de tradução nas ciências sociais e nas próprias ciências exatas, não é? Que é um conceito, obviamente, nascido na área das humanidades. Ou atende-se ainda no campo extremamente amplo e heterogêneo daquilo que se chama os estudos pós-coloniais. Não foi por acaso que os estudos pós-coloniais nasceram em boa parte em departamentos de humanidade e dispenso de enunciar os nomes canónicos, mas lembro apenas que a análise crítica do discurso é o principal método usado por Saíde na sua crítica do orientalismo como uma construção discursiva que redunda na liquidação violenta do outro, tornada invisível pelo mesmo discurso que aparentemente o nomeia. Isto é, a crítica dos lugares dominantes da produção discursiva num contexto colonial fundamenta-se na especificidade e diferença dos lugares de enunciação, na relação indissociável entre mensagem e contexto, entre o texto e o mundo contingente da sua produção e recepção, fundamenta-se na irredutibilidade das línguas e do discurso entre si. Tudo isto são noções que pertencem ao instrumento das humanidades. E vou-me aproximando, embora se calhar ainda não vai parecer que vou, mas vou-me aproximando da conclusão. E a conclusão tem aqui uma referência àquilo que... Na conclusão gostaria de abordar sobretudo o conceito de complexidade. Um dos traços definidores do texto literário para prefaziar Karl Krauss consiste no facto de que quanto mais de perto se olha para uma palavra, mais de longe olha ela para nós. Noutras palavras, a leitura literária oferece um modelo epistemológico, baseado na desfamiliarização e na desconstrução, e proporciona a oportunidade de uma confrontação com a complexidade, como em última análise, irredutível. Ofereço à vossa reflexão a possibilidade de conceber o texto literário como um sistema altamente complexo, e em concomitância à leitura literária como um lugar privilegiado de aprendizagem da complexidade. Num outro texto de Boaventura, um texto absolutamente marcante, já de 1987, do discurso sobre as ciências, Boaventura lembrava, e cito, o que há de futuro nas humanidades é terem resistido à separação sujeito-objeto, e terem preferido a compreensão do mundo à manipulação do mundo. Isto tem a ver com o conceito da antropologização do saber, que eu já referi e sobre o qual não posso aqui alargar. Mas significa, evidentemente, voltando àquilo que eu dizia no início, que deste ponto de vista uma condição importante de qualquer processo de definição ou redefinição das humanidades, se se quiser, reside no abandono de posições puramente defensivas, e em particular do entrecheiramento na racionalidade estético-expressiva como fonte de legitimação. Muito mais do que um domínio especializado do saber, ou de uma disciplina, as humanidades constituem uma metalinguagem crítica que atravessa transversalmente as práticas de produção de conhecimento, desde logo fornecendo instrumentos insubstituíveis de crítica, da linguagem e do discurso. E se posso ter ainda mais de dois ou três minutos, eu regressaria brevemente à pandemia para lembrar questões como, por exemplo, qual é a imagem mais recorrente fabricada no contexto da pandemia para caracterizar a situação, a imagem da guerra, não é? Estamos numa guerra, e levaria muito longe, e há quem tenha escrito sobre esta questão, levaria muito longe desenvolver as consequências desta imagem, mas a palavra guerra obviamente tem a sua densidade semântica própria, tem também uma semântica histórica que é preciso conhecer, e eu diria que no fundamental o uso da palavra guerra redonda não convita à redução da complexidade, porque se há guerra há o amigo e há o inimigo, não é? Há aquele que quer sobreviver e aquele que tem que destruir o outro para que essa sobrevivência seja possível. E o mundo, a imagem do mundo surge extremamente simplificada, não é? Portanto, falar em guerra neste contexto é uma forma de abordar a complexidade. Tal como outros lugares comuns que todos temos ouvido, por exemplo, aquele lugar comum estamos todos no mesmo barco, não é? Em que é muito fácil replicarmos que evidentemente estamos todos no mesmo barco, mas há passageiros de primeira classe, de segunda e de terceira classe, e há até eventualmente algumas pessoas que vão penduradas do lado de fora do barco, cujas possibilidades de sobrevivência são muito precárias, não é? Se quiséssemos investigar esta imagem do barco, do navio, digamos, toda a reflexão das humanidades nos dá um arsenal analítico que é insubstituível. Mas eu deixaria uma nota final, e portanto só preciso de mais um minuto, que tem a ver com outro conceito que eu tenho trabalhado e que me tem interessado muito, e que é o conceito de compaixão, e que me parece que é um conceito fundamental para lidarmos com a atual situação de crise. É um conceito que tem uma longa tradição filosófica, que é remontar histótelos na poética, mas que tem sido trabalhado no nosso contexto presente, em diversos autores, entre os quais talvez o mais conhecido seja a Marta Nussbaum. Mas a Marta Nussbaum lembra-nos que a compaixão radica, entre outros aspectos, na nossa própria vulnerabilidade, e aqui a sua reflexão aproxima-se muito da Judith Butler, justamente sobre este conceito de vulnerabilidade. Compaixão, entende-se, não é um sentimento passivo, não é aquela lógica que nos faz dizer coitadinho, mas compaixão é um... O conceito de compaixão implica uma dimensão não apenas cognitiva, compaixão é aquela emoção que nos faz querer conhecer o outro, que nos faz querer incorporar o sofrimento do outro no quadro do nosso conhecimento do mundo, mas compaixão tem também uma lógica performativa. Isto é, a compaixão é um gesto, é o gesto que nos transporta para o outro e para o sofrimento e para o sofrimento do outro. Um dos pressupostos fundamentais da compaixão é a capacidade de fantasia, isto é, a capacidade de transposição imaginativa para uma experiência que não é a nossa, para mundos reais ou mundos possíveis que estão para além dos limites da experiência individual. É isso que nos permite perceber, conhecer o sofrimento do outro e conhecer o mundo a partir daí e eventualmente, desejavelmente, querer transformar o mundo para que situações como essas deixem de ser possíveis. Do que significa, e serão então as minhas palavras finais, que lutar contra a perda da fantasia é um pressuposto fundamental da abertura ao mundo e ao conhecimento do mundo. E, na verdade, é disto que trata os tais romances que eu sou pago para ler e agradeço a vossa atenção. Muito obrigada. Passo então a palavra ao Fabrício para comentar. Obrigado, Tatiana. Eu acho que a apresentação do professor Sousa Ribeiro mostrou bem quão essenciais e relevantes são as humanidades e acrescentaria as artes. As humanidades, de facto, têm um savoir-faire hermenêutico importante. Elas leem, questionam, interpretam signos, textos, imagens. E isto tem se tornado essencial no momento em que existem tantos signos e textos duvidosos. É preciso, justamente, desenvolver este savoir-faire para conseguir interpretar tudo o que nos chega em termos de signos, justamente. Elas são muito relevantes, também, em certos discursos. Em qualquer contexto, atualmente, relativamente à pandemia, tens visto, por exemplo, a importância da história, nomeadamente a história das pandemias, a história das reações sociais às pandemias, a maneira como podemos interpretá-las. Isto tudo tem se tornado, de facto, essencial. E as artes, também, e o professor Sousa Ribeiro referiu isto bem, as artes, também, têm se tornado outro elemento essencial para nos ajudar a entender e a suportar um tempo de crise. Não dão só a ver a realidade, mas ajudam a traduzir, a dar sentido a esta realidade, e, ao mesmo tempo, de maneira, às vezes, paradoxal, procurando dar um certo prazer estético. No que tem a ver com as artes, justamente, e a maneira como elas tentam criar e dar sentido ao tempo de crise, crises, no plural e melhor, em que estamos a viver, a experimentar. O que tenho notado nos mundos criativos francófonos, é que há dois suportes que tentamos, justamente, criar a partir das crises em que estamos experienciando. A fotografia e o texto curto. Eu vou tentar abordar, em poucas palavras, uma experiência, a experiência que foi minha durante o primeiro confinamento. Foi por acaso, no início mesmo do confinamento, em março, saiu um livro coletivo de contos, Antropocene, o meu amor, no qual participei com um conto. Eram textos pós-apocalípticos, textos que falavam também de pandemias. Um livro que foi preparado um ano mesmo antes da crise, e sai mesmo no primeiro dia da crise, do primeiro fechamento coletivo, em março. E, a partir da nossa experiência coletiva no livro, a editora sugeriu que os autores tentassem dar sentido à crise, ao confinamento, a partir do seu lugar, o meu era em Portugal, outros viviam em França, outros na Bélgica, e tentar criar, a partir da crise, em direto. E, assim, comecei a escrever fragmentos, fragmentos de crises, entre 15 de março e 8 de maio, um por dia, colocando a pergunta que encontrei numa espécie de eco na apresentação do professor Sousa Ribeiro, estávamos a viver uma experiência, ao mesmo tempo, individual e coletiva. Uma experiência complexa. Uma experiência que tinha consequências a um nível afetivo, psicológico, físico, sociológico. Experiências individuais que dependiam da maneira como nós, em termos sociais, em termos de lugar de vida, podíamos experimentar a crise. E fomos todos crevendo. E, sem nos consertar, o que notei, e isso é interessante do ponto de vista da importância da arte, justamente, em tempos de crise, é que todos começamos uma espécie de jornal, a tentar entender o que estava a acontecer no momento de fechamento. E, aos poucos, a ficção entrou nos jornais, nos diários de cada autor. E, aos poucos, o que notei é que é a ficção que dava sentido as crises que estávamos a viver. É a ficção que nos ajudava, justamente, a entender, como eu dizia há pouco, a realidade, a traduzi-la, de certo modo, a dar-lhe sentido. E, aos poucos, também, é sempre o paradoxo de escrever em tempo de crise, a tentar procurar dar um certo prazer estético ao receptor ou à recetora. os fragmentos de crise foram sendo colocados no blog da editora, ainda estão disponíveis, para quem quiser, depois posso dar o link. E é interessante, justamente, ver como a ficção está a ser construída em cima da crise. Andei a reunir outros documentos em revista, em coletâneas, que estão a sair agora. E é interessante ver que, independentemente do contexto, que seja a França, a Bélgica, estou a falar meramente dos mundos francófonos, quase todos os artistas começaram da mesma maneira, através de uma relação quase direta com a realidade, sob forma do diário, e depois, invertendo aos poucos para o fragmento de ficção, para o conto curto, o rap, para tentar dar sentido às crises. E notei também a emergência, o retorno da fotografia artística. Ali também tem se tornado importante a maneira como os fotógrafos conseguiram reinvestir a cidade confinada, às vezes sem autorização, claro, tentando esquivar-se da polícia, e começam a sair agora livros, tanto eletrônicos como livros em papel, que tentam associar fotografia e texto literário para tentar, nesta fase pós-primeiro confinamento, dar sentido às experiências partilhadas por todos e todas. Ou seja, para acabar, concordo plenamente com a relevância das humanidades e acrescentaria das artes e da maneira como elas conseguem traduzir, outro tema caro ao professor Sousa Ribeiro, traduzir, interpretar e traduzir o mundo no qual vivemos. Obrigado. Muito obrigada, Fabrício, por essa reflexão. Passo então a palavra à Graça Capinha para a segunda ronda de comentários. Eu queria agradecer ao António Sousa Ribeiro por mais esta belíssima lição que nos deixa aqui com muitas questões e não tendo preparado nada com antecedência porque queria de facto responder e portanto não sabia muito bem o que é que... Até pensei que fosse falar de biopolítica e dessas coisas mas afinal não e estava a ouvi-lo e por acaso por coincidências estive ontem a acabar um texto em que tive que citar o Richard Feynman portanto um físico e se vocês não se importam eu abri aqui o documento só para ler aquilo que o Feynman diz diz então assim os antigos acreditavam que a terra era o traseiro de um elefante que estava por cima de uma tartaruga que natava num mar sem fundo é claro que o que sustentava o mar era outra questão cuja resposta ignoravam esta crença dos antigos era produto da sua imaginação era uma bela ideia poética agora vejam como a encaramos hoje será uma ideia aborrecida o mundo é uma bola que gira e as pessoas estão agarradas a ela por todos os lados algumas de cabeça para baixo e giramos como um espeto em torno de uma enorme fogueira giramos à roda do sol isto é mais romântico mais excitante e o que nos mantém a força da gravitação que é algo que não é apenas da terra mas é o que antes de mais faz a terra ser redonda sustenta o sol e nos mantém a rodar à volta do sol na nossa perpétua tentativa de nos afastarmos esta gravidade exerce o seu poder não só sobre as estrelas mas também entre as próprias estrelas mantém-nas nas grandes galáxias ao longo de quilómetros e quilómetros em todas as direções este universo já foi descrito por muita gente mas os seus limites continuam a ser tão desconhecidos como o fundo do mar sem fundo na outra ideia precisamente tão misterioso tão inquietante e tão incompleto como as descrições poéticas que o antecederam e termino aqui a minha citação do Feynman isto é um físico a falar não é ninguém que venha da área das humanidades mas que tem consciência realmente do que é que significa a procura do conhecimento e a inevitabilidade de o transformarmos numa linguagem seja qual for o tipo de conhecimento tem sempre uma linguagem e portanto eu acho que o Sousa Ribeiro tem toda a razão quando diz que as humanidades se constituem como uma metalinguagem antes de mais nada o exercício que o Feynman fez é um exercício de metalinguagem é usar a linguagem para refletir sobre a linguagem e uma das outras questões sobre humanidades que eu por acaso escrevi para o texto que o Zé Reis organizou para o livro que o Zé Reis organizou e que tem que ver então com esta ideia das humanidades como uma hipótese de dissidência cognitiva a partir do momento em que de facto nos debruçamos sobre as diferentes linguagens do conhecimento o nosso conhecimento é inevitavelmente um conhecimento de dissidência cognitiva de pôr em causa aquilo que é a forma aceitável de falar o mundo a forma reconhecível como verdadeira eu costumo dizer aos meus alunos de poética e escrita criativa que o grande problema não é a falta de sentido para eles escreverem é o sentido a mais é a forma como nós estamos de tal maneira prisioneiros da linguagem que é aceitável daquilo que é aceitável daquilo que é elegível daquilo que é compreensível daquilo que se considera conhecimento e portanto tentar entrar nesse espaço produzir essa dissidência e procurar outras formas de conhecer sem ter uma ideia daquilo que vamos encontrar eu vejo muito isso no campo que me é particularmente grato que é o campo da poética ou seja é usar essa possibilidade de ir à procura de fazer essa pesquisa de formas outras de dizer o mundo e eu acho que de facto tem que ser pós-humanista vou buscar outra vez a minha obsessão não é? o Robert Duncan o Duncan falava da necessidade de um antigo humanismo para podermos ser mais humanistas a necessidade de entrarmos num espaço de guerra e portanto para ele a questão da guerra de resto de forma muito bleikiana a questão da guerra era absolutamente uma questão fundamental na construção do mundo a guerra que tem que ver que ele separa de resto as duas acessões a guerra na mão dos militaristas como ele diz são aqueles que acreditam que só há um caminho para uma única verdade e portanto esses são os militaristas venham eles de onde vieram e portanto são aqueles que de facto nos como ele também dizia nos constroem as barreiras à nossa própria humanidade são eles que constroem as barreiras à nossa própria humanidade porque a nossa humanidade não as tem portanto elas são criadas são construídas e portanto essa é a guerra perigosa essa é a guerra perigosa e é a guerra que de facto depois em termos de real politique de facto nos pode levar à destruição total e depois há outra guerra que é realmente a guerra que tem que ver com a procura de muitos caminhos para muitas verdades e eu para mim as humanidades é basicamente isso que fazem fazem realmente essa pesquisa essa procura de muitos caminhos de muitas para procurar muitas outras verdades de caminhos que nós não conhecemos de verdades que também não conhecemos e de facto cada vez mais tenho que dizer a literatura que me interessa é daqueles escritores que não têm o que dizer que vão à procura do que dizer cada vez me interessa mais os escritores que procuram que entram nesse espaço de dissidência para voltar outra vez a esta questão que forçosamente tem que ser um espaço de complexidade que forçosamente tem que ser um espaço eu se calhar não usaria tanto a palavra dialógico como o Sousa Ribeiro usou mas talvez mais poli para usar o termo de Boaventura politópico que tem que ver de facto com a complexidade e que é muito difícil porque não estamos habituados a isso mas aquilo que as humanidades sempre fizeram e que penso que toda a arte fez e continua a fazer é precisamente entrar e por incrível ao que pareça eu li isto também na última coisa em que participei assim aqui no SES online nos nossos conversatórios da New Map o Charles Bernstein que é um autor que toda a gente sabe que eu gosto muito fala de uma linguagem de uma poética pataquérica pataquérica e portanto que implica diz ele uma abertura eu por acaso tinha o papel ainda em cima da secretária por isso é que vou ler uma abertura a uma zona bruxuliente e temporária de contrafactos que permite a possibilidade a reflexão a sensação densa e até a especulação e portanto de facto as humanidades têm essa para mim aquilo que eu acho que é a sua grande responsabilidade que é precisamente o Atraverso entrar nesse espaço e portanto os romances e os poemas que nós temos que ler são aqueles que depois nos deixam no abandono e na incapacidade da resposta mas é exatamente isso ou de uma única resposta melhor dizendo é exatamente isso que abre a possibilidade para podermos continuar a refletir e a falar e a não aceitar os modelos dominantes da linguagem portanto lembrando também do Lyotard não é? já que falámos aqui da performatividade não é? que o Lyotard na condição pós-moderna diz exatamente isso que a função que a universidade tem é de facto promover a performatividade é essa que deve ser a função da universidade e eu acho que ele tinha toda a razão e pronto acho que fico por aqui obrigado Muito obrigada Graça sempre sempre muito muito interessante ouvir ouvir-te não é? e passo a palavra à professora Maria Irene Ramalho para a última ronda de comentários antes de abrirmos o debate Muito bem muito boa tarde muito boa tarde é um prazer estar aqui convosco e aprendi imenso desde o princípio desta sessão a palestra do Sousa Oliveira foi magnífica como era de esperar ficamos a saber o que são as humanidades e os comentários do Fabrício e da Graça foram extremamente interessantes e úteis e eu aprendi imenso sobre as humanidades hoje nesta tarde mas como as humanidades hoje eram em tempos pós-humanos eu acho que vou me concentrar um pouco no pós-humano pós-humano o quê? o que é isso de pós-humano? porque não se falou muito disso hoje ainda as humanidades evidentemente lembra imediatamente o humano e daí o homem não é? portanto o humano tinha a ver teve a ver durante muito tempo com a representação do homem aquilo que o da Vinci representa no homem victoriano que as pessoas que têm escrito sobre o pós-humano têm tentado desmistificar e desmontar derrubar Rosie Braidotti tem um livro que se chama aliás um livro que se chama The Posed Human em que tem na capa o homem vitoriano uma mulher o que me deixou muito perturbada que eu não quero agora o homem substituído pela mulher pronto acabou-se não é assim ela entretanto escreveu mais tem escrito muito sobre isso há muita coisa sobre o pós-humano mas o pós-humano não quer dizer mais nada senão deixarmos de pensar em termos do homem como centro do mundo centro de tudo a medida de todas as coisas que é o que tem sido e que às vezes ainda continua a ser tem havido então muita coisa sobre desmantelamento dessa ideia de humano como o homem como centro de tudo há muitos estudos a Universidade de Minnesota por exemplo tem uma série uma série de edições que é exatamente post-humanities as humanidades agora não podem ser humanidades com base nesse sentido do homem vitoriano não é? tem de ser diferente e o que é isso? é o que é que era o homem vitoriano? era o homem europeu eurocêntrico branco heterossexual sem mazelas sem maleitas sem próteses perfeito e o resto não entrava e as humanidades naturalmente tinham de se basear nesse conceito agora não agora de repente vamos ter que pensar um pós-humanismo nesse sentido também o pós-humanismo que é um humanismo que tem de incluir muitas outras coisas e o que é curioso é que nós no SES temos vindo a fazer isso há muito muito tempo não posso não imagino que aqui no SES tenha feito nada que não isso as marginalidades as mulheres as mulheres não entravam evidentemente também não é? os aleijados os monstros tudo isso entra as sexualidades estranhas nós temos tratado disso tudo portanto de facto as nossas humanidades e nas humanidades também as nossas humanidades têm sido pós-humanas desde há muito tempo porque há muito tempo que temos pensado que é preciso ultrapassar a linha abissal não é? como diz Boaventura a linha abissal aliás Boaventura já que foi citada hoje mais do que uma vez também não não me fica mal citar é a linha abissal que está aqui em causa portanto as humanidades têm de ter isso em conta também e eu acho que no SES sempre tivemos essa perspectiva portanto é isso que eu queria vos dizer hoje aqui e queria também trazer-vos aqui um governo pós-humano queria-vos trazer um governo pós-humano que é o governo da Nova Zelândia a Nova Zelândia toda a gente sabe que a Jacinta Ardern que é famosa pela maneira como tem conduzido a pandemia que é uma mulher que ainda por cima se atreveu a dar de mamar a uma criança a um bebê no Parlamento constitui um governo que é maioritariamente de mulheres ou seja daquilo que não é o humano no sentido antigo do termo maioria mulheres vários membros abertamente homossexuais gays e lésbicas um deputado de origem africana refugiado a Itreia e dois ministros maoris eu acho que isto é um governo pós-humano no sentido que aqui temos venho a trazer-vos também queria dizer-vos que há muitos anos há um século o Max Weber disse que o mundo estava desencantado que era preciso reencantar o mundo e que é que ele trazia para reencantar o mundo era a inspiração a ingebung a inspiração só pode vir das humanidades e era isso que ele tinha em mente e hoje como é que o mundo está encantado desencantado pode-se reencantar e como vamos reencantá-lo a verdade é que durante desde sempre houve não homens a representar o homem do pré pós-humano isto é por exemplo Isabel de Inglaterra a primeira Isabel de Inglaterra é um homem não é uma mulher no sentido do humano que nós aqui estamos a desmantelar e o Franklin Roosevelt presidente dos Estados Unidos no século passado não é era um aleijado também não era um humano no sentido que aqui estamos a desmantelar de novo portanto temos agora neste pós-moderno neste pós-humano a reivindicação a a recuperação de tudo o que é digamos anormal não é porque como diria o Fernando pessoa o que é que é ser normal eu por acaso ele disse o que é que é ser doente o que é que é ser são mas eu estou a parafrasear e digo o que é que é ser normal e várias pessoas já têm imposto essa questão as mulheres quando é que começaram a ser normais já serão normais? bem e fico por aqui muito obrigada eu não eu não eu não podia nós não é na comissão organizadora não podíamos imaginar um o melhor último comentário deste ciclo desta primeira edição nós não nos queremos alongar muito pensámos em falar um minuto cada um de nós só para encerrarmos este este ciclo de 20 sessões que tem umas semanas extra de organização não é? eu diria que primeiro estávamos a tentar lidar com o choque que era o confinamento e tentar adaptar isto no início patinámos um bocado ou seja não sabíamos qual seria o formato e o modelo etc mas rapidamente este ciclo e estas sessões começaram a fazer parte das nossas semanas e como dizíamos há pouco agora que estávamos a habituar-nos é que chegámos é que chegámos ao fim não é? da minha parte eu estou estamos todos não é? todas da comissão organizadora enquanto enquanto representantes dos nossos núcleos da minha parte eu espero não ter deixado mal as pessoas do núcleo e as colegas e os colegas em geral não é? agradecer o desafio lançado inicialmente pela direção dizer que achei que foi um privilégio poder assistir a estas 20 sessões eu talvez tenha assistido umas 16 mas vi as outras dos meus colegas e das minhas colegas que acho que de outra forma não teria tido o tempo ou disponibilidade mental para o fazer foi muito importante para mim esta parte do diálogo inter-núcleos e dentro do nosso próprio núcleo uma palavrinha de agradecimento grande à Inês Costa à Ana Caldeira ao Pedro Dias da Silva que foram incansáveis nestas semanas a Guerreiro que fez as sínteses de todas as sessões e aos meus colegas da comissão organizadora pelo sentido de humor como dizia-me ontem numa reunião de balan não nos chateámos uma única vez não discordámos e foi tudo bastante harmonioso foi um gosto e agora para variar passamos a palavra em ordem alfabética não é Cláudia? Sim pode ser boa tarde ou boa noite já estamos avançados nesta quase noite dizer só que acho que participar na organização deste ciclo foi bastante interessante ao nível da colaboração que permitiu e que nos obrigou a pensar um programa conjunto entre os vários grupos e os vários núcleos de investigação do SES e eu acho que esse desafio parece-me extremamente interessante porque nos permitiu criar aqui diferentes interseções temáticas entre temas de investigação que se calhar à partida não seriam relacionáveis numa primeira visão mais direta e portanto obrigou-nos a fazer esse esforço que é um esforço prazeroso não é? e eu acho que o trabalho que nós fizemos entre nós os cinco foi de facto um processo bastante colaborativo e transversal que nos permitiu criar alternativas para estar juntos para refletir em conjunto neste período difícil que parece de facto neste momento não ter fim à vista e portanto agradecer aos meus colegas à Tatiana à Gaia ao Mauro ao Hugo esperar que possamos ter deixado algumas sementes para o futuro e para a forma como este ciclo pode ou não ter seguimento e agradecer a disponibilidade que eles tiveram a compreensão para as vicissitudes das nossas vivências diárias que são muitas vezes difíceis de gerir mas que acho que tentámos sempre fazê-lo da melhor forma possível e que esperemos que tenha sido um contributo relevante para todos portanto obrigada a todos sim eu acho que num momento tão desafiante tão cheio de medo e solidão foi um gosto imenso a trabalhar com os colegas foi um gosto de reunir-nos foi um gosto de pensar tentar fazer alguma coisa boa e de fato tirar as pessoas desta sensação de solidão acho eu criar pontos criar espaço para debates pode sempre ser feito de uma forma melhor mas foi como dizia a Cláudia foi na semente foi um início no caso do Decide o que eu posso dizer é que de verdade conseguimos visibilizar dar visibilidade eu criar espaço para uma discussão de verdade muito desafiante importante entre temas da investigação e o Covid o Covid no sentido da pandemia dos efeitos sociais culturais na nossa vida como investigadores e investigadoras e portanto sim estou fico muito feliz Olá boa tarde a todos e a todas eu também queria agradecer aos participantes do Conversas Desconfinadas aos meus colegas da organização foi uma experiência muito interessante quer a montagem do próprio ciclo quer depois os vários momentos que nos permitiram ter contato até com outras investigações e com outros tipos de conhecimento a maior alegria teria sido este ciclo tornar-se relevante e podermos ter conferências presenciais e ele neste momento já estar a perder a sua utilidade mas parece que está a ganhar novo significado agora uma ideia que eu queria sublinhar é que acho que de facto e ficou evidente no Conversas Desconfinadas foi que há muito espaço para as humanidades e as ciências sociais se encontrarem e de facto as ciências sociais e a economia de onde eu venho e a sociologia e outras que são fundamentais na história do SES têm muito a captar digamos assim das humanidades aliás as ciências sociais hoje precisam de atribuir valores valores que estão perdidos e a economia em particular como ciência mas também enquanto domínio da realidade precisa desses valores para se para se voltar a orientar no contexto do Ness isso é particularmente importante estes são eixos de investigações muito relevantes e acredito que o SES como um todo mas também o nosso grupo de estudos em particular terá aqui uma palavra a dizer sobre a pandemia mas também sobre a transformação que há de vir e que esperamos que se concretize um futuro melhor essa é a grande a grande a grande esperança que nós temos apesar de dias negros que estamos a atravessar agora mas que não nos tirem um sorriso obrigado a todos e a todas Boa tarde a todos e a todas foi um grande prazer participar neste grupo de organizadores para realizar este ciclo de seminário apesar que partimos num momento complicado de pandemia realmente foi um caminho muito interessante um longo caminho de junho até novembro na verdade nós começamos a preparar no mês de maio e foi muito importante o desafio lançado pela direção e pela presidência do SESC que gostaria agradecer de novo e gostaria destacar dois três rapidamente aspecto positivo é verdade que perdimos organizando seminário online perdimos aquele calor humano do seminário presencial nós já falamos muito mas ganhamos ganhamos abrangência nós interagimos e compartilhamos o nosso seminário com pessoas de vários países e esse é um elemento importantíssimo que temos que destacar e que poderia dar força para continuar até depois da pandemia esperando que termine rápido gostaria também destacar a colaboração o meu colega já falaram uma colaboração entre núcleo e que foi muito importante e depois gostaria agradecer e destacar a contribuição importante de todos os investigadores do SESC que nos enviaram propostas muito muito interessantes que depois foram apresentadas aqui e finalmente concordo destacando este clima de disponibilidade de colaboração entre os colegas que organizamos então foi uma experiência muito muito interessante Tatiana para fechar definitivamente hoje deixar um abraço e um agradecimento a todas e a todos do SESC que o SESC é um abraço e um abraço e um abraço e um abraço